Salve seus capodos, já deram o capa hoje? Eu acho que não né, vocês são ruim demais Tô zoando tropa, tá ligado que o pai gosta de oprimir em vocês Aquela zoeirinha gostosinha no azeite E tropa, hoje eu vim trazer o novo BlueStick Mobile pra vocês Que pra mim tá mais leve, entendeu? Porque tipo tropa, eu testei, testei não Eu tava jogando com outro BlueStick Mobile no meu Galaxy S8 E eu senti que tava travando na ranqueada, entendeu? Então meu fornecedor que é o Nandinho gostoso Então ele é? 404, me passou essa ROM E mano, tá mais leve que o outro, tá mais leve, entendeu tropa? Eu fiz umas configurações aqui, ficou gostosinha no azeite Pra você ver tropa, o outro que eu usava era 700 MB 700 e pouco, chegava quase 800 MB Esse aqui tá 450 MB, mano Então tá mais leve, entendeu? Mas antes de nós ir pro tutorial tropa Deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações E não me deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba senho yuki Vão lá, que eu tô mandando foto da minha prima pelada pra vocês Esse aí não é transudo não, menino Esse menino é bem transudo Então bora pro tutorial tropa E depois na volta pra essa partidinha gostosinha no azeite Então bora lá Então rapaziada, tô aqui nessa pasta Vocês vão instalar o aplicativo Que é o Vemos Pro Deixa eu instalar aqui, né Tá ligando, ai Pronto rapaziada Instalou o aplicativo Esse tutorial não precisa fazer essa pasta Vemos, entendeu? Eu fiz por fazer mesmo Coloquei aqui Vocês vão baixar esse arquivo aqui BlueStick 64 bits Lembrando que esse tutorial só funciona pra 64 bits, entendeu? Eu troco E ele é 450 MB Então ele é mais leve Que o outro, entendeu tropa Não precisa deixar nessa pasta aqui Vou mostrar pra vocês Vou deixar É Ele na raiz aqui Que esse tutorial é diferente, entendeu tropa Ó Vou deixar ela aqui tropa Deixar ela aqui Vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir o Vemos Pro Vocês vão fazer igual o vídeo lá Vocês vão dar todas as permissões a ele, entendeu tropa Senão ele não funciona Vai aqui as permissões Pronto minha tropa Deixa eu ligar a internet Tem que ter essa opção por internet, né? É desgraça Pronto minha tropa É quase a mesma coisa tropa Só que Só muda aqui, ó Vocês vão botar Import local room Entendeu? Vocês não vão no primeiro Vocês vão no segundo aqui de baixo Entendeu? Apertou aqui de baixo Procura a room Ela tá aqui em cima já Ela aqui Tá vendo tropa BlueStick 64 bits Apertou Já era tropa Entendeu? Eu espero instalar E aí eu vou mostrar A configuração que eu estou usando No meu Galaxy S8 Aqui, entendeu? Pronto rapaziada Já iniciou aqui Vocês vão no cubo Settings Agora vocês vão fazer o que? Tá vendo a resolução aqui? Vocês vão colocar Tropa Tá vendo aqui ó Já vem já a resolução nativa Entendeu tropa? O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão colocar A resolução nativa Aqui o meu tá ali Tá mostrando 1080 Opa 1080 É 2220 E aqui tropa Eu vou botar 75 Que é a DPI Entendeu? Quanto menor Melhor Entendeu? Tipo Quer dizer Fica mais rápido Vocês vão dar É Um reset E aí vai acontecer A mágica Entendeu tropa Então tropa Esse Essa ROM Ela já vem com a Play Store instalada Entendeu? Igual as outras Entendeu? De 64 bits Então vocês podem baixar Seu jogo Ou pode fazer daquele jeito Que é o que? Importando o jogo Entendeu? Mas vai de vocês aí Entendeu? Deixa eu tirar essa DPI Aqui O bagulho tá grande Tá muito pequeno Não dá pra tirar a DPI Tropa É muito fácil Vocês vão aqui No último aqui Clica aqui Sete vezes Eu acho Acho que é sete vezes Pronto Agora Você dá um voltar Vai aqui Opção de desenvolvedor Essa ROM já vem Já em português Já E a DPI Está aqui Tropa Ó Tá 2300 Acho que é isso Se você quiser pode deixar assim Mas eu não gosto assim Eu estou usando É 900 DPI Entendeu tropa Pronto Eita Pronto Pronto tropa Vou desmarcar isso aqui Pronto tropa É só você fazer o que? Baixar o jogo Na Play Store Ou você fazer Daquele jeito Que é o que? Importando o Free Fire Entendeu? Que eu já ensinei no vídeo passado Entendeu? Então bora voltar pra aquela parte lá Que a parte já está gostosinha No azeite Então bora lá Então rapaziada É só você fazer direitinho Não tem erro É muito mais fácil Que o outro tutorial Entendeu? Não precisa fazer parte Essas paradas Entendeu? Então Essa ROM Está muito melhor Que a outra Entendeu? Estou jogando nela E estou gostando Pra caralho Sensibilidade está melhor Está mais leve Entendeu? Senti isso que está mais leve No meu outro celular Que é o Galaxy S8 No meu S9 É um celular potente Então ele aguenta Qualquer ROM Entendeu tropa E tipo tropa Se estiver travando muito Ou lagando Eu recomendo vocês Diminuir a resolução Entendeu tropa Eu uso 1440 Por 2960 Porque meu celular É um celular potente Entendeu? Ele aguenta Essa resolução E Eu recomendo vocês Não usar resolução Tão alta Entendeu? É bom usar resolução alta? É bom Porque a A sense fica melhor Entendeu? Mas por outro lado tropa Deixa seu jogo lagado Entendeu? Por isso que muitas pessoas Comenta aí Que está lagando E não sei o que E tropa Eu tenho um aviso Para vocês também Não adianta Você instalar Emulador Em um celular De 2GB de RAM Porque vai travar Entendeu tropa? Eu recomendo Você instalar Pelo menos Pelo menos Em um celular De 3GB de RAM Ou um celular De 4GB Para cima Entendeu tropa? Porque Não vai ficar lagado Entendeu tropa? Para você ver tropa Eu tenho 2 solares Top de linha Entendeu? Porque meu Galaxy S8 Tem um top de linha Só que ele é antigo Entendeu? Ele tem 4GB de RAM E ele Ele dá uma lagadinha Não sei se foi Depois da atualização Que eu fiz nele Do Android dele Não sei Mas Mas com esse emulador Ele ficou melhor Entendeu? Eu achei melhor Entendeu? Está rodando de boa Ranqueada Em squad Ultra E essas paradas Meu Galaxy S9 Plus Ele não trave nada Não larga Porque ele tem 6GB de RAM Tropa Entendeu? É tipo um PC Tá ligado tropa? Aqui você tem um PC fraco De 4GB de RAM Só que ele não aguenta O BlueStake Entendeu? Então você vai partir Para o que? Para outro emulador Que é tipo Smart Gaga Só que você vai ter que jogar Nos gráficos Mínimo do mínimo Entendeu? Tipo Os gráficos Do Minecraft Tá ligado tropa? Que dá para colocar No Free Fire Esse gráfico Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Ensinando a colocar Esses gráficos Aqui Nesse emulador Entendeu tropa? Porque dá para colocar Entendeu? Fica melhor Fica melhor Porém Fica num gráfico Feio Você sabe Tá ligado Quem assiste aí Alguns caras que jogam Nesse gráfico Sabe que o gráfico É meio feinho Mas Roda de boa O jogo Entendeu? Entre aspas Entendeu tropa? Não vou dizer assim Que vai rodando em todos os soldados Porque você sabe Que aqui nós está Emulando O jogo Entendeu? Mesmo baixando A resolução do jogo Pode ser que trave Entendeu? Depende muito Do seu celular Entendeu tropa? Em um vídeo tropa Eu avisei para vocês Que só instale O emulador Se você estiver Com um celular bom E se o celular Estiver com um Ascense pesado Entendeu? Igual o meu Meu Galaxy S9 tropa Ele tem um Ascense pesado Entendeu? Então Eu resolvi instalar Por conta disso Entendeu tropa? Meu S8 Ele tem um Ascense boa Só que no emulador Fica muito melhor Ainda Entendeu tropa? Fica muito apelão Tropa Eu não sei o que é Mas Esse emulador Ascense é muito Roubada Tropa Entendeu? Ainda não me acostumei Totalmente Porque ascense É diferente Entendeu tropa? Então Ainda estou me acostumando Aos pouco E quando me acostumar Fica com essa sensa aqui O pessoal vai dar A tapa na cara Tá ligado? Então rapaziada Vocês testem aí O emulador Quer dizer Essa ROM aqui Que eu passei pra vocês Que está mais leve Entendeu? Lembrando Só funciona Em celulares De 64 bits Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso trazer De 32 bits Só que vocês vão ter que Bater a meta De pelo menos 150 likes Entendeu tropa Então Se bater 150 likes Eu vou trazer Uma ROM De 32 bits Que pega Conta a Google Entendeu tropa? Eu nem ia postar Vídeos hoje Tropa Porque tipo Eu ia passar O dia todo Pra poder pegar o mestre Pra quem não sabe Aí Novatos aí Eu sempre Quando a temporada Reseta Eu pego o mestre Em 12 horas Entendeu? Desafiante Tem vídeos meus aí Pegando desafiante Só que Quando eu me acordei A desgraça Da minha internet Tinha caído Eu só acordei 6 horas Porque eu só acorde 6 horas Pra poder Começar a jogar Entendeu? Porque eu faço Do ouro ao mestre Entendeu tropa? Mas como não deu hoje Então resolvi postar Esse vídeo gostosinho No azeite Ensinando pra vocês A instalar Esse novo BlueStay Que tá muito gostosinho E tá mais leve Entendeu tropa? Assim Pra mim Eu acho que ele tá mais leve Entendeu? Quando eu não senti Nenhum travamento No meu Galaxy S8 E no S9 Não faz diferença Porque ele é um celular Top de linha Então ele não vai Travar fácil Entendeu tropa? Então rapaziada Vocês testem aí E me falem nos comentários Entendeu? Que é muito importante Vocês comentarem aí Pra eu poder Procurar mais Entendeu? E tipo Ver se eu acho Algum mais leve Entendeu? Mais leve que esse aqui Porque até agora Esse aqui Tá sendo mais leve Entendeu tropa Ah tropa Eu já ia esquecendo Uma coisa Tem um aplicativo Que deixa seu jogo Colorido Tipo Fica as cores Muito mais bonita Entendeu? Mais vivo Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso trazer também Esse vídeo Ensinando a deixar O Free Fire Mais colorido Que tipo Fica muito lindo Muito lindo mesmo Você vê que Nos meus vídeos O jogo é colorido Entendeu tropa? Então fica igual Aqui Entendeu? Igual o vídeo Entendeu tropa Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu posso trazer Para vocês Entendeu? Porque É muito Mais bonito Jogar com o jogo Todo colorido Entendeu tropa? Mas é isso tropa Tudo que eu tinha Antes de falar Sobre esse modão Aqui Já falei Entendeu? Já está chegando No final do vídeo Tem um cara De baubau Muito bom Essa lenda Que me deu Dois peitos E matou Que baubau É essa? É uma bazuca Que dá Dois peitos E mata Ele está com aquele Novo personagem Que dá 100% Perfuração De colete Mas é isso tropa Espero que vocês tenham Gostado do vídeo E tamo junto É nóis Fui Tchau